O Jornal da Alterosa está de volta e vamos falar da chuva que caiu forte hoje à tarde em algumas regiões da capital. Estragos e vias interditadas por risco de alargamento foram os principais registros. Na avenida Bernardo Vasconcelos, na região nordeste da capital, a chuva provocou o aumento do nível do córrego Cachoeirinha. O alto volume de água chegou a inundar a avenida e dificultar a passagem de carros. Olha os carros do outro lado tentando passar, olha para você ver como é que está. Olha a quantidade de lixo indo embora. Olha o carro branco, olha o que a água está pegando nele. No capu dele, olha. Por conta da situação da via, a Defesa Civil chegou a interditar a Bernardo Vasconcelos. O bloqueio também foi feito na avenida Cristiano Machado e na via 240, perto do córrego Ribeirão da Onça. O órgão municipal já fez a liberação das avenidas e continua monitorando os índices de água nos córregos da capital. Os bombeiros informaram que foram acionados 47 vezes entre meio-dia e 6 da noite para atendimento de recorrências relacionadas à queda e vistoria de risco de queda de árvores em função da chuva que caiu forte hoje em BH.